O que é que seja? Nelson Pelegrino, um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu acho que nessa hora nós temos que ter serenidade. É hora que eu diria até que a nossa democracia está por um fio, porque não podemos estabelecer casuísmos nas análises. Nós temos uma Constituição que foi democraticamente votada nesta Casa do Congresso Nacional, é uma Constituição cidadã, uma Constituição garantista, uma Constituição dirigente, ela tem princípios, ela tem princípios fundantes da República e da Democracia Brasileira. Não podemos atropelar essa Constituição, e é isso inclusive que alguns setores pregam, pelo ódio, pela raiva, pela sanha, querem atropelar a Constituição. Espero que os ministros do Supremo Tribunal Federal, exercendo inclusive sua função contra a majoritária, hoje confirme a Constituição e confirme o princípio da presunção de inocência. Há mecanismo na Constituição e no Código de Processo Penal para fazer prisões excepcionais e cautelares. Portanto, espero que o Supremo Tribunal Federal não se cuve as pressões e respeite... Bom, obrigado.